E olha a chance, Diego Dribu, olha o gol, Diego Souza! Gol! É do Vasco! Diego Souza! Ele não quer saber qual é o time, fazer gol é sua aventura. Diego, 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 Diego Souza é crack, mete gol até do meio da radar. Tá danado, tá danado, tá danado, tá danado, tá danado, tá danado, tá danado. Se o goleiro fuchilar, ele mete um golaço. Ça danado, tá danado, tá danado. Se o goleiro fuchilar, ele mete um golaço. Vem gerar o botiguinho Desce baixo com a tarde Solta baixo com a tarde Desce baixo com a tarde Tá danado, tá danado Desce baixo com a tarde Solta baixo com a tarde Desce baixo com a tarde Tá danado, tá danado Eles ficam malucos quando o Diego Souza Tá presente na área Na área, na área Tá danado, tá danado Tá danado, tá danado Tá danado, tá danado Se o goleiro cochilar Ele mete um golaço Tá danado, tá danado Se o goleiro cochilar Ele mete um golaço É mais um com o Vasco Ele não quer saber qual é o time Fazer gol a sua aventura Diego, 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 Diego Diego Souza é craque Mete gol até no meio da Tá danado, tá danado Tá danado, tá danado Tá danado, tá danado Se o goleiro cochilar Ele mete um golaço Tá danado, tá danado Tá danado, tá danado Tá danado, tá danado Se o goleiro cochilar Ele mete um golaço Desce, 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 desce 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 Desce, 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 desce Desce, 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 desce Desce, 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 desce Ele fica maluco quando o Diego Souza tá preso aqui na área, na área, na área Tá danado, tá danado, tá danado, tá danado, tá danado Se o goleiro te enxilar, ele mete um golaço Tá danado, tá danado, tá danado, tá danado Se o goleiro te enxilar, ele mete um golaço É mais um buvá Tchau